Música Aeroporto Rota do Sandalú, Raióa, se daqueta a certificação do governo, qualificou o impacto na economia IHA-Oikusi. Aeroporto Rota do Sandalú e a região administrativa especial Oikusi-Ambenu, a Nessa no aeroporto Nbedia Clio e a Timor-Leste, mas Beto agora se daqueta a certificação do governo, mas que a atividade lá o aeroporto Né durante a Timambara. Também o presidente da autoridade Raióa atual promete ser o esforço ao aeroporto referente pela reta a certificação. Ter presidente da autoridade Raióa impactou o aeroporto Rota do Sandalú e o Kusi, nem se daqueta a certificação, avião selo que ele levou para o IHA-Oikusi, onde foi o impacto na economia IHA-Oikusi, também o Sandalú e a atividade do aeroporto. A certificação é a avião que ele levou para o aeroporto Rota do Sandalú e o Kusi, mas quando o avião bateu para o aeroporto, a economia começa lá, o EMA começa a gastar o Sandalú, então ele vai ter o Sandalú e o Sandalú e o Sandalú e o Sandalú e a gastar para o aeroporto. Infelizmente, o Sérgio não acontece, agora a Maguita foi em Rahu, também o avião aeroporto e o Sérgio não vai levar. Mas o avião se lhe levou para o Sérgio, por exemplo, o Sérgio de Singapura, o Sérgio de Bali diretamente para o IHA-Oikusi, e a certificação é a certificação. A certificação é a avião que ele levou para o IHA-Oikusi, não é o Sérgio de Bali, não é o IHA-Oikusi. Mas se a aeroporto disseram que ele levou para o IHA-Oikusi, então ele vai levar a autorização. Também ele levou a certificação para o aeroporto para o IHA-Oikusi, e ele levou para o avião que ele levou para o IHA-Oikusi, e ele levou para o IHA-Oikusi. O aeroporto Rota do Sandalou, onde facilita o passageiro Cira, bem-heira-tum e o aeroporto refere. Antes, nem os ministros do transporte e comunicação, a Tete, sem esforço, a certificação do IHA-Oikusi, IHA-Oikusi. Obrigado. Obrigado.